Olha aí pessoal, a gente vai fazer um passeio hoje aí, tô indo aí pra Águas de Lindóia, lá vamos pro Fusca aí dessa vez, é isso né, vamos pegar um pouquinho de estrada, o pessoal já tá se arrumando ali, né, pra nós já vazar, nós já chega lá, vai dar uma passada em Monte Sião, depois a gente vai pra Águas de Lindóia. Caralho, você tem cana, sabia? Sabia, por quê? Então, se eu estou aqui pra vocês, você tem que ir pra vocês, tem inscritos, você tem que filmar, gostar disso, não sei, mas eu tenho mais inscritos do que você. Não, não tem, não. Mas foi isso, mas eu tenho muito inscritos. Olha, eu vou subir a menina, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. E aí, chegamos em Águas de Lindóia. Chegando aqui em Águas de Lindóia. Cheio, né, como sempre. Lá falou, ah, Nossa Senhora. Estamos aqui já em Monte Sião, né, vamos jogar aí. Pô, né, vai pra Lindóia. E o município é bem bacana. Uma passadinha, todo ano a gente aproveita, passa pra cá. Dá um joio aqui, Fernando. Fernando. E, Carol. É foto, né? É foto, né? Não sei. Vai, 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 vai no pocê, né? Vai no pocê, né? Vai no pocê. Vai no pocê. Vai no pocê. Vai no pocê. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANCK CONFY GORI Até o próximo. Tchau, tchau.